Você sabia que o laudo liberado por um biomédico contribui em até 80% nas decisões clínicas tomadas pelo médico? Sabia também que esse mesmo médico, assessorado pelo seu laudo, pode se tornar um aliado na construção de sucesso da sua carreira? Depois dessa informação, é preocupante saber que alguns biomédicos desconhecem o poder dessa simbiose médico-biomédico na construção da sua carreira. E foi exatamente pensando nisso que eu criei a Semana do Biomédico Expert, onde abordarei 3 pilares que irão alavancar a sua carreira profissional. O que você vai aprender nessa semana? No primeiro pilar, eu demonstrarei como encontrar o domínio do raciocínio clínico. Segundo pilar, como encontrar a excelência na construção de laudos atualizados. E o terceiro pilar, como encontrar a atualização eficiente e geradora de autoridade. E esse é o mesmo método que eu utilizei para auxiliar centenas de biomédicos a maximizarem as suas carreiras. Bom, e o que você precisa fazer para participar da Semana do Biomédico Expert? Uma semana 100% online e 100% gratuita. É clicar no link que está aparecendo aqui abaixo e agora garantir a sua vaga enquanto ela ainda está disponível. Legenda por Sônia Ruberti